Oi meu amorzinho e minha vida, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo, até agora, né? Que eu acabei de chegar do shopping, acabei de chegar E resolvi gravar pra vocês esse vídeo pra postar hoje mesmo E eu encontrei uma linda no shopping hoje Eu sei que ela falou que o nome dela era Michele Eu quero deixar um beijo pra ela Beijo, eu amo encontrar vocês, gente E aqui no shopping eu sempre encontro uma de vocês Hoje pela vez a Michele me viu Você tem um canal no Youtube, não tem? Eu te assisto Eu quis soltar a cara dela, não soltei porque tinha muita gente aberta Um beijo, Mi, obrigada pela atenção Super atenciosa, eu tava na Marisa, eu trabalho na Marisa Ela me atendeu super bem, a conversão bateu um papo Foi pra ela deixar de ser falsa e não me abandonar Falei pra ela, assiste meus vídeos Beijo, Mi, Deus abençoe você, tá? Meu amor, muito sucesso pra você, eu amei Saber que você me reconheceu Eu amei encontrar uma de vocês, né? Eu sempre adoro encontrar vocês, que é uma forma de eu saber que vocês estão Nós somos um, né? Somos um aqui nesse canal O vídeo de hoje vai ser acabados da Dona Vom Produtos que acabou E eu quero falar um pouquinho de cada um deles, né? Que se acabou, usei até o final Pode ser que eu tenha gostado, pode ser que não Like do amor se você é uma vonzeira Se você é uma vonzeira de coração, minha amiga Da de casa Inscreve no canal, você que gosta da Vom Tem uns playlists aqui cheios de Dona Vom, tá bom? Inscreve, fica por aqui e vamos começar esse vídeo Eu vou começar com um produto Que eu digo que é o produto da minha vida Porque eu já nem sei quantos Eu já usei desse produto Já usei muitos desse perfume Pronto, falei, é um perfume Eu acho que vocês vão saber qual é Que é um perfume que tem o meu cheiro já Porque eu tenho vários perfumes Mas esse, meu amor Toda vez que eu passo, eu falo Gente, ele é o meu cheiro É o perfume da minha vida Que é qual? O Avon 4A Infinity, ó Acabou, tem só uma rapinha aqui, né? Pode usar um pouquinho Acho que eu vou usar antes de ir pra igreja Vou usar ele pra acabar, ó Mas ele já acabou Até perdi a tampinha Não sei se eu vou parar a tampinha dele Eu já tenho outro desse Tenho, gente Tenho outro desse Porque eu amo É perfume da minha vida É perfume que marca muitos momentos da minha vida Porque faz tempo, ó Desde quando lançou Eu uso esse perfume Eu adoro ele Tem um cheiro de rica, gente Um cheiro de mulher rica Coisa mais linda do mundo Esse perfume, gente Cheiroso, bonito Aquele praça e a tampinha, né? Mas ele dá uma tampinha azul Muito da bonita E, cara Amo Amo Compraria muitos outros Como eu sempre compro, né? Acabo e compro de novo Porque é o perfume que eu mais uso Assim, sem sombra de dúvidas É o perfume que eu mais uso Amo de paixão Outro produto que eu também amo muito E vocês me veem muito aqui Me veem usando muito Desse produto aqui no canal É esse tratamento nutritivo Com óleo de argã marroquina Aquela nutrição completa Que vocês sabem que eu amo Eu uso ele até antes de secar o cabelo Como defrizante aí Eu passo ele Como ele contém silicone A gente pode estar usando ele com A gente pode estar usando ele Aí por baixo de algum jato quente, tá? Não tem problema Porque ele contém um silicone Que protege aí E eu amo esse daqui de argã Faz anos que eu uso Vocês sabem que é um dos meus preferidos Da Avon Eu tenho vários desses olhinhos da Avon Mas esse de argã Sempre foi meu preferido Também perdi as contas De quantos eu usei dele Principalmente como defrizante Antes de eu secar o cabelo Com secador Eu uso muito dele Meu cabelo ama demais Se dá muito bem com essa linha aqui Então acabou mais um Não sei se eu compraria outro Porque eu tô na vibe agora de outro Que eu já vou mostrar pra vocês Mas é um produto que eu confio Que quando eu quiser comprar Eu sei que eu posso comprar sem medo Porque ele resolve Meu cabelo gosta E dá tudo certo, tá? Amo Uso muito Tudo isso que acabava Eu comprava outro Vocês sabem, né? Quem me chega mais tempo Sabe que eu sempre tô com ele Acabou Mas compraria outro Pela confiança que eu tenho nele E aí de cabelo ainda O que eu tô agora na vibe Que eu tô mais amando E eu falei pra vocês Que quando acaba Eu já compro outro É esse óleo de cauterização Que também acabou Mas eu já comprei outro Chegou Vocês viram no vídeo Da caixa da Avon, né? Ó Chegou outro Porque acabou esse Então é um produto Que eu não fico sem Acabou Eu tô comprando outro sim Principalmente na hora De fazer escova também Tanto no meu cabelo Quanto no cabelo das crianças Que tem química, né? O cabelo delas tem química O meu não tem Mas o delas tem E no delas também Que tem química Dá super certo Passar antes do secador Eu acho que facilita muito Na hora de escovar, sabe? Porque eu faço assim Eu passo no secador Depois eu venho com a chapinha, né? No cabelo delas Então na hora do secador Eu borrifo um pouco Desse produto E é muito maravilhoso Gente Óleo cauterização Óleo tratamento bifásico Que ele sela a cutícula do cabelo Eu adoro Então Ele meio que tomou O lugar desse Porque antes eu só usava esse Aí quando lançou esse Eu testei minha amiga Não largo mais É muito bom Esse óleo bifásico Que ele rende bastante Eu fiz uma Uma média assim Tipo Três caixas da Avon Que chega Já tem que pedir outro Já tá acabando Entendeu? Porque eu uso Toda semana Eu uso ele Em mim E nas crianças Então Quando vai chegando Na segunda caixa Aí já vou vendo Já o valor da revista Pra poder comprar Que eu sei que já vai estar Pela metade Esse daqui Eu já comecei a usar Olha onde já tá Porque ele vem bem cheio Já tá aqui Então mais umas Lá pra janeiro Fevereiro Já tô pedindo um outro desse Maravilhoso Gente Usem Comprem Sem medo Principalmente você que tem Cabelo com química Eu tenho certeza Que seu cabelo Vai amar esse daqui Também nos cabelos Da vida Esse cabelo eu gosto Bastante Não é meu preferido Mas eu também gosto Que é o fluido Finalizador de pontas O liso supremo Eu tenho a linha completa Tem um jampulo Tem um condicionador E tinha Que acabou Esse fluido Que eu também gostava Muito de usar ele Antes do secador Passava ele no cabelo Todo Depois vinha com o secador Igual o de argã Então eu gostava muito Usei ele praticamente Até o final Tem uma rapinha Também ali Doutor térmico E também depois Gostava de finalizar Com ele também Passava um pouquinho Nas pontas Para deixar as pontas Mais domadinhas Gostei muito Não compraria outro Porque eu estou na vibe Desse mesmo Gente Então esse daqui É o que está rolando Agora é ele Mas também confio Nesse liso Confio muito nele Ele é muito bom Para usar de cador Tá? Muito maravilhoso Super confiável Saindo do cabelo De perfume Que acabou Que dura bastante Né? Esse body splash Da bomb Dura muito E esse daqui É o de maracujá Que já acabou Aquela linha Com a vibe Refrescantes Maracujá Eu sempre Estou comprando Dele Toda vez Eu venho no acabado Dele Porque eu sempre Estou comprando Ele E esse daqui A gente me enviou Eu nem lembro Gente Se a gente me enviou Ou se foi Eu que comprei Eu sei que eu adoro Estou sempre comprando E esse tramo E esse tramo Rende muito Rende quase uns 6 meses É muito tempo mesmo E eu gosto de usar eles Na hora do banho da noite Ou para ficar em casa Sabe? Um perfume para ficar em casa Tomar um banho de manhã O que ele tem Para ficar quente Como ele é refrescante Eu adoro ele E acabou Mas eu tenho outro A gente me deu Aquele vermelhinho Agora eu vou para ele Mas esse daqui Eu amo de paixão Gente Eu sempre estou comprando De maracujá Porque é um dos meus preferidos Da com a vibe De creme facial Que acabou Que eu amei Usei até o final E eu confesso Que eu me apeguei Nesse creme Na época Eu estava usando dele Eu falei até para vocês Tanto aqui Quanto no Instagram Que é um creme Que eu compraria Muitos outros Quando eu comprei ele Eu achava Que ele não era tudo isso Confesso Porque eu paguei 13 reais A gente e os valores A gente tem essa mania De julgar as coisas Por valor A gente fala que não Mas a gente tem sim Então Tipo eu comprei assim Ah eu vou comprar Porque não tem nenhum creme dia E eu preciso de um creme dia E como eu tinha comprado Da mesma linha Uma noite Falei Então eu vou comprar o dia Para não fazer Combirandinho Mas não dei muita coisa Para ele não Porém depois acabou Eu senti muita falta Que é esse renew Aqui ó Reversalist Reversalist Se quiser falar Gente Helicóptero Helicóptero Então É um creme dia Que eu compraria Muito De novo Tanto dia Quanto noite É um creme Que eu compraria Gente Eu me apeguei nele Cara Eu me apeguei E eu vi resultado Com ele também Eu usei todos os dias Eu usei até acabar Ele o de dia E o de noite Eu amei Compraria demais Outro Eu não vou nem jogar fora Esse potinho aqui Eu vou tirar esse lacro Aqui da frente E vou guardar Para colocar outros cremes A gente compra refil E dá para usar O vidrinho Esse daqui é um vidro Então Maravilhoso Compraria de novo Usaria de novo É um creme muito confiável Se não me engano Esse creme é 35 mais Então é para quem tem Mais de 35 anos E eu adorei Compraria muito outro Na verdade Tudo que está aqui Eu compraria de novo Tem um que não Mas o recente Eu compraria de novo Renew solar advence Mate anti oleosidade Antidade Aquele que tem Fator 50 Esse daqui é uma amostrinha Eu comprei um monte Para dar de brinde também Eu amei gente Simplesmente Agora eu estou usando O outro Vou mostrar para vocês Espera aí Agora eu estou usando Esse 70 aqui Que eu estou apaixonada Porque ele é super sequinho Na pele Ele é mate ultra leve E é maravilhoso Também é antidade Ele é um gel creme facial E é 70 né Então eu estou amando ele Mas esse 50 eu também gostei Compraria sim outros Eu também achei ele Esse aqui na minha pele Não ficou peguenta Minha pele não ficou nada Também compraria outro Eu usei esse amostrinha Mas eu compraria o grande sim Eu comprei o 70 Eu amei Inclusive o 70 Está na promoção No ciclo desse mês É um preço bem legal Paguei bem mais caro Do que está agora Então compensa Comprei esse daqui Lá no site Mas o 50 eu também Compraria muito de novo Compraria Gostei bastante dele Penúltimo Que eu também usaria Aliás Estou usando Mas esse daqui É uma amostra É aquela base A base Essa daqui é uma amostrinha Que eu usei até o final Antes de eu comprar A bisnaga grande Eu comprei esse daqui E eu amei O meu tom nessa base É a mel escuro Vou deixar escrito aqui embaixo Bem grande Mel escuro É o que eu uso Tem aqui o outro Vou pegar para vocês também Tem o grandão Está vendo Eu comprei o pequenininho Para testar Depois eu comprei o grandão Então o meu tom É o mel escuro Não esqueçam aí A cor Você que tem um tom Mais ou menos Parecido com a minha pele Inclusive a Michelle Linda Que encontrei com ela hoje Ela falou isso Súlio Eu vou lá no seu canal Para poder ver Resenhas de base E ela tem quase o mesmo tom Que o meu Ela é mais clara que eu ainda Mas assim É coisa de meio tom Sabe Então acho que esse daqui Daria certo Como ela fizesse As iluminação As iluminação As coisas que daria certo Ou a mel Igual Se esse daqui é o mel escuro Ela daria certo o mel Então fica fácil Para ela poder Encontrar as bases Foi muito legal A gente bateu um papo rapidinho Porque a fila estava enorme Então essa base é muito boa É uma das bases Que eu mais amo De todas as bases Que eu tenho aqui Olha que eu tenho base Mas de todas É que eu mais amo Porque ela se dá Muito bem na minha pele Ela é sequinha Ela é bonita A pele fica bonita também Com ela Fica uma pele bem iluminada Uma cobertura boa Eu gosto muito dessa base Esse daqui É a amostrinha Que acabou Aí em seguida Eu comprei a grande Sigo usando Porque eu amo Esse último produto Que eu vou mostrar Para vocês É o produto Que eu não compraria de novo Não porque ele é ruim Mas porque ele não Deu certo comigo Tanto que quem Terminou de usar Foi a Helenzinha Porque ela tem Um cílios bem grandão Então ela já deu certo Em mim não deu certo Porque meu cílios Ele é muito curto Que é esse Máscara Big E fenomenal volume Da marca Aquela verdinha Não deu certo No meu cílio Gente Não Assim Eu não gostei Em mim não deu certo Na Helenzinha já deu E foi ela que acabou Com a máscara Porque em mim Eu nem cheguei a usar Eu gosto da laranja Essa daqui A laranja é maravilhosa Para o meu cílio Que é curtinho Mas na Helen Deu muito certo Ela tem um cilhão Ela amava Ela que acabou Com isso daqui Então eu não compraria de novo Porque não deu certo Em mim Compraria para a Helen Que deu certo para ela Se ela quiser uma máscara de cílios Eu compro esse para ela Desse para ela Mas eu para mim Eu não compraria de novo Porque meu cílio é muito curto E eu não gostei muito dele Embora o pincel dele Também é fininho Sabe Mas não deu certo Gente Eu não consegui ver Diferença no meu cílio Sabe Quando eu usei ele Uma pena né Mas ele é bom Não foi bom para mim Mas pode ser bom para você E pronto amores Esse foi o vídeo de hoje Eu li do shopping Falei Eu vou gravar o vídeo para as meninas Porque até Eu preciso mandar essas lixas embora Tem coisas aqui Que eu consigo usar de novo Igual esse vidrinho Eu vou usar de novo Esse borrifador Eu também uso bastante Eu tiro esse lacre aqui E fico usando só o borrifador Então é muito bom Quando tem essas embalagens Que dá para a gente usar depois Eu amo Eu sempre preciso de borrifador Eu trabalho com estética também Então aí eu jogo uma água quente Lavo bem E aí dá para eu reutilizar E a Natura se agradece Né amiga A Natura se agradece De reutilizar as coisas O perfume eu vou usar de novo Vou usar para acabar Vou para a igreja daqui a pouco Aí eu coloco ele Nesse de ir para a igreja Mas é isso Minha vida Se vocês gostaram Vocês tem algum desses produtos Vocês tem Se você tiver Comenta aqui embaixo Tá? Para eu poder saber Fala no meu Instagram também amiga A gente conversar por lá Eu estou sempre respondendo vocês Cara Fala para a gente conversar um pouquinho Tá bom? Beijão No coração lindo Maravilhoso Dessa vira A gente se encontra amanhã Segunda-feira maravilhosa Seremos aqui juntas de novo Tá? Te espero muito Beijão E até lá Tchau 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 Tchau